Música Começando mais um vídeo nesse canal E o vídeo de hoje É um dia inteiro comendo apenas comida do que, Thalita? Comidas de praia Afinal, estamos na praia, bebê Pra quem não está acompanhando os vlogs Vão lá no canal Matsuravlog Pra assistir tudo, né, Thalita? Isso, e segue a gente lá no Insta pra vocês acompanharem tudo em tempo real Exatamente, a galera que segue já vê tudo em tempo real E claro, como estamos na praia, gente Por que não comidas de praia, né? Tem bastante opções Muita coisa boa E principalmente hoje, gente Domingão, tá um sol, graças a Deus E o solzinho, acho que a lei da atração foi tão grande aqui Exatamente, porque sexta-feira a gente chegou, tava bem abafado Mas nadinha de sol, né? Ontem ficou só aquela chuvinha e tal Mas o pessoal foi na praia do mesmo jeito Inclusive nós fomos também Exatamente, mas com o sol, o sol alegra a nossa alma, gente Dá pra gente fazer mil coisas Então a gente já vai pra praia A gente vai procurar a nossa primeira refeição Então, bora lá Gente, então pra tomar um cafezinho Estamos em uma cafeteria super fofa, inclusive Olha só Amei a decoração desse lugar Bem aconchegante, né? Bem aconchegante Aí, olha Tem várias opções de café Tem até com ovo maltine, gente Ai, que legal, hein? Tem doces, acompanhamentos, pães salgados E aí, nós já fizemos o nosso pedido, tá? Aqui atrás Nós pedimos dois caputinos Baguetinha E também um bolo Aqui, olha Que é de cenoura com? Chocolate Com chocolate Gente, olha que delícia Cenoura com brigadeiro Meu Deus, tá com uma cara muito boa Pedimos também baguetinha com cream cheese E dois caputinos Detalhe, né? Quando eu tirei o biquíni Coloquei uma blusinha Pra poder vir tomar um café Aí depois a gente volta Porque é pertinho, né? Do prédio que a gente tá É do lado que a gente tá Então Vizinho, praticamente É Pra entrar, assim, em padaria Restaurante, estabelecimento, né? Aí só o colar que a gente não tirou Fiquei com preguiça E combina com o look, né? Uma vibe praiana Ah, estamos na praia Vamos viver Pena que não tem esses cafezinhos lá na praia, né? Mas Isso Não deixa de ser da praia Mas é do lado da praia É do lado da praia Gente, update Estamos aqui na praia O moço já montou, olha A tela do cachorrinho Ah, pode trazer, então Porque tinham comentado Que não podia pet, né? Aí a gente ficou na dúvida Hum, dá pra trazer a Yuki Dá pra trazer a Yuki E se você fosse buscar o biquíni Eu vou trocar de biquíni, gente Porque como tá Só eu quero a minha marquinha Esse aqui não vai dar a marquinha, né? Aí você fez a bolsinha dela Aí eu trago a Yuki Trago a bolsinha Trago o óculos Trago tudo E a gente passa a tarde toda aqui Vou lá, gente Vou lá buscar a Yuki Gente, estamos aqui agora Escolhendo o nosso almoço E ó Praia Bombani Enfim, olha Tem aqui as porções Nós pensamos em pedir uma meia Porque a inteira é muito grande, né? Pra nós duas, no caso E aí tem isca de peixe Tem de fritas, Mames O que você acha, fritas? Ah, você não quer peixinho A Mames disse que quer peixinho, gente Vamos decidir Aqui, olha Tem frios Pastelzinho Camarão Olha, tem espetinho de camarão Que legal Ah, tem porção de pastel também, gente Hum Olha, tem bastante opções, hein? Depois que a gente decidiu Eu mostro aqui pra vocês Gente, nosso almocinho chegou Olha, pedimos fritas Tradicional Aí tem aqui ketchup também Pedimos um guaranazinho Pra acompanhar Como tá meio quente A gente não tá com tanta fome Assim, né, Mames? Vamos provar essa batatinha A ver se tá boa Ai, também tô aqui no potinho Opa, amiga Errou, legal Prova aí, Mames Bom? Que linda que você tá aqui, Mames Obrigada Diria até pra fazer uma foto Se você quisesse Olha que princesa Que deusa grega Nossa É fome, gente Seis horas e meia depois Gente, tiramos um pequeno Cuchilinho da tarde E agora sim É a hora da janta Inclusive E o que está aqui atrás Retoquei a minha make Mas o meu olho tá um pouquinho vermelho E enfim Vamos sair agora Dar uma voltinha E o Quinha vai junto Vamos andar pelo calçadão Em busca de algo Pra gente jantar Vamos ver o que que tá aberto Né, pelo horário Talvez a gente até aproveite E comprar a sobremesa Aquelas que já pensam na janta Pensam na sobremesa Porque eu sou dessas, entendeu? Enfim Praia tem várias opções, né Tem peixe Tem muita pizzaria aqui perto também Do condomínio onde a gente tá Tem restaurante Tem pastelaria Enfim Tem várias opções Então bora lá dar uma volta Gente, já soltei a Yukinha Pra andar aqui no calçadão O calçadão é aqui Uma galera dando uma voltinha Passeando E a Yuk tá como? Vem aqui, Renê Vem aqui A Yuk tá como? Olha onde ela quer ir Ela quer ir pro mar Ela quer ir pro mar Vem aqui É sobre isso Olha a mamães ali Ela tá explorando, gente Tem gente na praia É mesmo Nossa, a galera tá lá Acho que dá pra ver, né Yukinha está aqui, gente Rodando Cheirando Aqui tem uma feira do livro Ai, que susto Um bichinho Veio e pousou bem na minha mão, gente Acho que era uma joaninha Sei lá Enfim Começou a garoar agora Mas ainda tá tranquilo o tempo Dá pra caminhar de boas E aí vamos procurar algo Olha, gente Ali na frente tem churros E a mamis já se interessou pelos churros Então vamos ver, né Mãe Você disse que quer churros, né Oi? Você disse que quer churros Quero, desde que chegou Eu queria comprar esse churro Mamis quer churros Então a gente pode passar na volta Agora temos que procurar nossa janta A sobremesa já tá definida, né E lá vai a mamis Comprar os churros Olha só A barraquinha aqui, gente Então é uma galera comprando churros Tá com um chorinho muito bom E eu fico aqui no cantinho com a Yuki Nenê Yuki, vem cá, vem Isso Vamos esperar a mamãe Não sei qual churros que a mamis vai pegar, gente Surpresa A mamis já pediu, olha só O menu ali Tem de doce de leite Nós pegamos o churros gourmet E aí eu pedi doce de leite Com cobertura de doce de leite E granulado colorido A mamis, eu não sei qual que ela escolheu Enfim Yuki está aqui, gente Em cima do banco Causando, entendeu Passou um cachorrinho Não sei aonde que ele foi parar agora Acho que tá lá na frente Aí a Yuki começou a latir O cachorro começou a latir Né, Yuki? Fala Se não for pra causar Eu nem saio Gente, tô descendo buscar o pedido E só eu que tenho medo De descer no elevador sozinha Juro, olha Sozinha Não sei, hein Me dá uma sensação ruim Parece que o negócio vai parar E aí eu vou ficar sozinha no elevador Tipo, não sei Dá um medinho Enfim Bora lá buscar o nosso pedido Nossa jeitinha Que eu tô com foda Peguei a nossa jeitinha Gente, olha só O que será que nós pedimos, hein? Algum palpite? Chegando lá no apartamento Eu mostro pra vocês Mas engraçado, gente Aqui no aplicativo Eu não tava falando Que tinha cheiro, sabe? Só que daí Como tinha tocado o interfone Eu falei Bom Acho que chegou Então Vou descer pra ver Agora sim, gente Arrumei aqui, olha A nossa bancada Então Como estamos na praia Vamos de sushi Claro, né? E aí optamos por hot roll E olha o tamanho desse hot roll, gente Meu Deus Ele é gigante Tipo assim Lá em Sorocaba Um hot roll Seria metade disso aqui É uma bolinha bem pequena Esse aqui é um big de um hot roll Com cream cheese Cebolinha E salmão Aí pedimos sprite Pra acompanhar Temos aqui também Alguns temperinhos Que eles enviaram Olha Tem shoyu E tem esse tare também Enviaram dois Ah Esse potinho aqui Pra você colocar o temperinho Tem também Hashi E aí De sobremesa Mami escombrou os churros Lá na praia Como vocês viram, né? E aí É churros de que, Mami? Ambos doces de leite? É, doces de leite Com granulado Ambos doces de leite Com cobertura de doce de leite E granulado colorido Gente, essa janta Tá gostosa, hein? Meu Deus do céu Então, bora comer Gente, posicionei vocês aí Porque vou provar esse hot roll Entendeu? Mami já provou E ela falou que tá gostoso Né, Mami? Nossa, que delícia Gente, olha o tamanho desse hot roll Ele é gigante Gigante Então vamos lá Itadakimasu Nossa, que delícia Gente, bem caprichado Bem recheado E bem crocante Bem crocante Tá quentinho Então eu vou aproveitar aqui E já comer o meu Chegando o dia Bom dia, gente Bom dia Aparecendo nesse vídeo Gente, o que aconteceu ontem? A Isa que deitou E tirou aquele cochilo E rodou, né? Gente, aquele sushizinho Deu um sono Eu ainda comi meus churros A mamis acordou depois E comeu dela E aí a gente tá aqui Arrumando as coisas Pra ir embora E eu falei Gente, nós não finalizamos o vídeo Porque eu dormi, né? Como assim? Mas então Finalizando o vídeo aqui, gente Espero que vocês tenham gostado Isso, se divertido Pra quem não assistiu os vlogs Vão lá no Matsurablog Tem vários vídeos Que a gente fez aqui no Guarujá Isso Espero que a gente volte logo, né, Thalita? Ah, gente Já tô com saudade Da pressa e ter ido embora ainda E o pessoal mandou várias dicas Pra conhecer mais coisas aqui Mas voltaremos, gente Isso Pode deixar dicas aqui também Do que a gente pode conhecer Na próxima vez E dos vídeos que vocês querem Que a gente grave também Na próxima vez que a gente voltar pra praia Exatamente Não esquece De deixar seu like Se inscrever no canal E é isso Um beijão E até os próximos vídeos Bye Tchau 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 Tchau